Está de volta no xadrez da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alenqué, o nacional Diego Vieira. Ele tem 27 anos de idade e dessa vez ele está preso, acusado de ter subtraído um aparelho celular aqui na cidade de Alenqué. Está aqui o Costelinha. Costelinha, como foi essa história dessa vez aí? Estava bebendo, eu ia passando, era umas 7 horas da noite, a porta da casa estava aberta, eu entrei e peguei o celular. Quer dizer então que você estava sobre o efeito do álcool, de repente, caminhando de boa, viu uma residência com a porta aberta e aí aproveitou para adentrar na residência? Foi. Foi isso aí. Aí tu, vapo, subtraiu o celular? Foi. Peguei o celular, levei, aí entreguei. Já entregou para a vítima? Não. Entregou para a polícia e entregar para a vítima? Uhum. Mas aí, essa residência é onde? Eu estava bebendo, não lembro bem onde era a rua que era a residência. Estava doidão? Uhum. Fiquei o bando do zero, o bando aí de cima. Mas aí, Costelinha, o que acontece contigo que tu aterroriza a nossa cidade? É quando eu estou bebido, só que, da saia doida aí. Só quando eu estou bebido mesmo. Quando você não bebe, é uma pessoa bacana, gente da gente. Quando ingere a maldita cachaça, aí muda. Isso. É, isso que aconteceu. Aí, você está aqui de volta na delegacia, né? Certo. Vai puxar a tua cana de boa? É, né? Fazer o quê? Mas aí, Costelinha, após ser liberado da justiça, você ainda vai continuar nesse mundo do crime? Não, né? Fazer de tudo para não acontecer mais e não vir mais aqui, né? Vai ser uma nova criatura? Se Deus quiser, irmão. Mas aí, como é que fica a situação agora da tua família, principalmente da tua mãe? É, pessoal, eles não sabem que eu estou aqui, não. Eu moro mais na colônia, é difícil eu ir na casa do meu pai e da minha mãe. Eu só venho na cidade mesmo, só quando eu bebe, para beber mesmo. E quando eu apoio no outro dia, eu vou para a colônia de novo. Só venho aqui na cidade só para curtir? Com os amigos, entre aspas. Isso. É, isso aí. Ontem a gente conseguiu prender ele em flagrante, né? Pelo termo de furto de um celular, entre um outro objeto que a gente já está averiguando ainda. E ele já é bastante conhecido o nosso, é como ele falou. Quando ele bebe, né? Ele parece que o capeta entra nele, que ele só quer saber de furtar as coisas para consumir o vício dele. E dessa vez a gente conseguiu deter, ele foi autuado em flagrante ontem e está à disposição da justiça. Tudo isso por causa da maldita cachaça, né? É positivo, ele alega que é, né? Entendeu? O grande problema de uma grande gama de vagabundo dessa cidade é esse, que não quer trabalhar, quer manter o seu vício, seja bebida ou seja outro tipo de coisa, entorpecente, aí não trabalha e vai roubar, infelizmente, né? Agora ele está preso ao comando do Poder Judiciário, né? É, como eu falo, dessa vez a nossa parte está feita, já foi feita a autuação dele, vai ser encaminhado para o Judiciário que vai analisar o caso. Inclusive, é de suma importância ressaltar que ele também está sendo preso, acusado de uma tentativa de homicídio, né? É, na realidade, isso já faz alguns dias atrás, ele e mais outro elemento, tomaram aí um cidadão aí de assalto, um de dinheiro que tentaram pegar dele, e o rapaz foi bem lesionado, levou pedrada, facada e se encontra em Manaus hoje já. Mas foi feito o procedimento, o delegado está apurando também, deve pedir a custódia preventiva por aquele crime lá dele também e do outro cidadão aí que estava com ele. Está correndo aqui na delegacia porque não houve flagrante, mas houve inquérito policial, está dentro do prazo, o delegado vai terminar agora, acho que uns 30 dias e vai solicitar também a custódia desse crime para o Costelinha e o parceiro dele. Entendeu? Ele está respondendo esse caso e agora autuado pelo crime de furto. Acho que de um ou de outro ele vai ficar recolhido com certeza. Tá certo, eu vou aqui aproveitar o espaço e vou mais uma vez ter um bate-papo aqui com o Costelinha. Segundo o Jusinaldo, esse que você está vendo na imagem, ele tem 39 anos de idade e que o Costelinha, juntamente com outro comparsa dele, recentemente tentaram tirar a vida do Jusinaldo. Costelinha, e essa história aí? Não, isso aí que aconteceu aí faz uns dias aí, aí eu trabalhava com esse cara, cavava poço com ele. Aí eu fui lá pedir uma ponta de dinheiro para ele lá e ele já veio me batendo já. Te agredindo? Foi, me agredindo. Aí tu foi te defender? Aí eu só dei uma pegada nele só, não foi ninguém não. Segundo ele, é que era por volta de 10 horas da noite num domingo. Era mais 9 horas. 9 horas, era cedo ainda? Era cedo. Segundo ele, é que tu foi lá na residência dele pedir 5 reais? Foi, mas eu fui pedir o que é meu, né, que ele estava me devendo, né, aí eu fui numa boa com ele, aí ele veio o valor de dentro já alterado, já me batendo já. Esse comparsa aí, quem é ele? É um rapaz aí. Parceiro? Não, parceiro só naquele momento, a gente estava bebendo lá na rua de casa lá. Aí acabou a cachaça e eu me lembrei, né, que o cara me devia lá e eu fui lá pedir dinheiro para ele me comprar a cachaça de novo, para ele me tomar de novo. Aí ele chegou lá e foi me batendo já. Então, tudo isso é por causa que tu foi te defender? Só isso? Só isso, só isso. Tá certo aqui o Costelinha Vieira, né, o Diego Vieira, de 27 anos de idade, está preso no xadrez da Delegacia de Polícia Civil, de volta aqui na Delegacia. Tá certo aqui. 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 Tá certo aqui.